A palavra controle para planejamento fica à vontade. Eu falo em controle da natalidade. Nós vamos a China contar com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com controle rígido de natalidade, com a pílula do aborto funcionando, com aborto até de mães com 8 meses de gravidez sendo submetidos ao aborto e assim mesmo a China cresce a taxa de 20 milhões de habitantes por ano. Nós temos que adotar urgentemente uma política de controle da natalidade em nosso país. E eu como parlamentar não posso apenas falar, eu tenho que mostrar o que está sendo feito. E a conta cai para a sociedade. Os que trabalham, os que produzem, pagam impostos, daí o dinheiro vira essa demagogia que nós vemos por aí nos projetos sociais que eu sou radicalmente contra.